Hoje vamos falar sobre trabalho em equipe, o nosso pocketbook é este daqui, os cinco desafios das equipes de Patrick Lencioni. Entenda como superar os desafios e extrair os melhores resultados da sua equipe é o que todos nós queremos hoje, você que está querendo fazer sua equipe crescer, sua empresa crescer junto. Todos nós já trabalhamos em equipe em alguma etapa da nossa vida, seja na escola, faculdade, trabalho ou até mesmo no time de futebol no fim de semana. E quando trabalhamos em equipe, problemas sempre podem acontecer, pois as pessoas pensam de maneiras distintas e cada uma delas tem de agir de acordo com suas convicções. Analisando este cenário, quero te fazer uma pergunta. Você quer saber como otimizar o trabalho na sua equipe e assim alcançar melhores resultados? Se a resposta for sim, então você está no lugar certinho, é só continuar comigo, que eu garanto que você vai ter as respostas. Este livro, gente, foi lançado em 2002, ele apresenta cinco desafios a serem enfrentados por equipes de alto desempenho. Para isso, o autor nos apresenta uma fábula, onde esses desafios podem ser identificados e depois se aprofundam nos conceitos, trazendo soluções, para que os gestores possam alcançar melhores resultados. E para entender os conceitos completos dessa obra, se você quiser comprar, só você entrar no nosso blog, lá tem o link, você clica e compra aí no conforto da sua casa e do seu trabalho. Mas enquanto isso, vamos falar um pouquinho aqui sobre o autor dessa obra. Patrick dedica seu trabalho à formação de equipes de alto desempenho, além de ser autor de livros bestsellers do New York Times, traduzidos para 25 idiomas e com 4 milhões de cópias vendidas, ele também é consultor de grandes CEOs e de suas equipes de executivos. Palestrante em diversas conferências mundiais, Patrick é fundador do The Table Group, uma organização focada em aprimorar a saúde empresarial, o engajamento dos funcionários e estimular o trabalho em equipe. E este livro é indicado para quem? Eu, assim, vou me arriscar e dizer para todos nós, todos nós mesmos, que não trabalhamos ou trabalhamos ou vamos trabalhar em equipe. Então, nós indicamos esse livro, não só para líderes, tá? Que desejam otimizar o relacionamento da sua equipe, mas também para todos os integrantes do grupo, de maneira a proporcionar um alinhamento ideal de esforços, sempre em prol do alcance e da potencialização do desempenho. Com as técnicas presentes nesse livro, os 5 desafios da equipe, sua equipe irá estimular a colaboração, o comprometimento e o foco nos resultados. Bora lá? Ideias principais. Nesse Pocketbook, passaremos pelos seguintes conceitos. Quais são os principais obstáculos para o trabalho em equipe? Entenda como superar esses desafios. Aprender sobre as aplicações dos conceitos na sua equipe. Você vai aprender na prática. Por isso, Petro que nos apresenta uma pirâmide, em que em cima, no topo da pirâmide, tá? Falta de atenção aos resultados. No meio da pirâmide, evitar responsabilizar os outros. Na base, mais abaixo, falta de comprometimento. Mais um pouquinho, medo de conflitos. E por último, falta de confiança. É uma pirâmide que você encontra na página 172, no livro. E a gente também coloca no nosso resumo, na internet, no nosso blog. A partir desta pirâmide, iremos destrinchar esses desafios de agora. Vem! Primeiro overview. Falta de confiança. Confiança. O primeiro desafio é a base da pirâmide. A ausência de confiança entre os integrantes da equipe. Essa é a primeira. E mais importante disfunção. Pois é, a partir dela, as demais podem ser desencadeadas. A ausência, gente, de confiança dificulta o compartilhamento de fraquezas e vulnerabilidades individuais. O que compromete o desenvolvimento efetivo do grupo. A troca de ideias é essencial, seja para a correção de falhas, seja para a união de forças. O potencial de evolução de uma equipe somente pode ser explorado a partir de um relacionamento mútuo de confiança. Mas, Lili, como é que eu posso identificar isso? Então, vem cá. Enquanto membros de equipes que possuem uma relação de confiança pedem ajuda, admitem seus erros, pedem desculpas e são focados em dar feedbacks, equipes que carecem desse atributo apresentam os seguintes sintomas. Guardam mágoas uns dos outros. Escondem seus erros e fraquezas. Focam em causar boa impressão. Tiram conclusões precipitadas. E aí, como melhorar? Para solucionar esses problemas e evitar maiores desdobramentos, o autor sugere os seguintes exercícios. Exercício de histórias pessoais. Exercícios de eficiência da equipe. Perfis de preferência de personalidade e comportamento. Programas de feedback 360 graus. Exercícios experimentais em equipe. Trabalho em equipe. Dinâmicas para valorizar a sua equipe. Uma prática que se apresenta muito útil para resolver esse problema é o exercício da eficiência de equipe. Embora ele possa parecer invasivo, a princípio, ao final do exercício é possível observar um nível de confiança bem mais elevado. A metodologia, gente, é bem simples e consiste em cada membro da equipe ser analisado por seus colegas. Essa análise consiste em dizer qual a melhor contribuição da pessoa, os pontos de melhoria e o que ela deve eliminar por completo, mas com muita compaixão e sem julgamento. Esse exercício fará com que os integrantes do time se abram uns com os outros e assim ganhem maior confiança para trabalharem juntos. E qual é o papel do líder neste ponto? Ao enfrentar o cenário de falta de confiança, cabe ao líder dar o exemplo e ser o primeiro a demonstrar vulnerabilidade, pois tendo exemplos, os liderados irão se sentir mais encorajados a investir na proposta. A simulação de fraqueza pode acarretar o efeito completamente oposto, fragilizando o ideal de união da equipe. Assim, ao criar uma relação de confiança, a equipe estará mais disposta a se engajar em conflitos que trarão resultados positivos, conforme veremos no próximo toque. O objetivo 2, o medo de conflito, a falta de confiança no time inibe o envolvimento em conflitos. Por mais que soe negativo, a princípio, conflitar no ambiente de trabalho é fundamental, pois é a partir dele que as ideias surgem e são aprimoradas, chegando à melhor solução possível. O sentido de conflito aqui, gente, preste bastante atenção, tá? Está intimamente ligado à discussão positiva e construtiva. Não é o conflito do bate-boca e da fofoca. As opiniões diferentes ampliam o vislumbre das ideias e levam a uma maior probabilidade de resolução de problemas. A falta de confiança consolida uma barreira de comunicação, o que acaba por frear a equipe em seu processo de desenvolvimento e impedir que possam ser colhidos os melhores frutos. E aí, como é que eu identifico isso, Liliane? Entendendo este desafio, percebemos que equipes dispostas a discutir saudavelmente se envolvem nos eventuais conflitos e solucionam problemas rapidamente, têm reuniões produtivas e avaliam as ideias de todos. Características de grupos com falhas de comunicação e inibição para discordância em discussões são essas aqui, vem comigo. Repetem reuniões chatas e improdutivas. Deixam de considerar as ideias de todos os integrantes. Perdem tempo na reunião, quando passam mais tempo, tentando evitar conflito do quê? Discutindo as reuniões improdutivas que roubam o seu tempo, roubam o seu lucro e roubam a sua produtividade. Você corre, corre e não sai do mesmo lugar. Como é que eu faço para melhorar então? O autor diz o seguinte, tem os mineradores e a permissão em tempo real. São duas estratégias. Visando diminuir esse embrólio, enquanto os mineradores serão responsáveis por cavar os problemas, fazendo com que eles venham à tona e possam ser discutidos de forma saudável, a permissão em tempo real visa deixar os membros da equipe mais confortáveis, sempre relembrando que esse conflito é permitido, pois é bom para a equipe e deve ser estimulado. E qual é o seu papel líder em tudo isso? O papel do líder nessa situação é fundamental para o sucesso da discussão. Quando a equipe se envolve em algum tipo de conflito, o líder deve moderar a discussão de forma que ela se encerre naturalmente. O líder não deve tentar evitar ou encerrar o conflito para que a discussão possa ocorrer e gerar frutos para a equipe. Diante disso, ao gerar conflitos, os membros do grupo passam a levar em considerações opiniões distintas, diferentes pessoas. E isso faz com que elas se comprometam com as novas ideias, sabendo que tudo foi levado em consideração. Neste contexto, é importante observar que o seguinte, gente, é deixar as coisas acontecerem, é pontuar, é observar e é ter uma abertura. No primeiro momento, quando você fizer essas reuniões e essas dinâmicas, você vai sentir uma diferença, um pouquinho de resistência, mas não desista. Testes mostram que com o tempo, isso se torna tão tranquilo, isso se torna tão natural, que as próprias pessoas começam a dizer delas mesmas e a assumir elas mesmas os erros ou as dificuldades encontradas durante o processo. Não desista. Overview 3. Falta de comprometimento. O autor do livro traz uma frase que define muito bem a ligação entre a disfunção anterior e essa aqui. Abre aspas. Quando os membros de uma equipe promovem conflitos produtivos e levam em consideração as perspectivas e opiniões de cada um, o grupo pode assumir um compromisso com a confiança e acatar toda uma decisão, sabendo que se beneficiou das ideias de todos. Então, como os conflitos não acontecem, há dificuldade de estimular o comprometimento da equipe. A obra explica que existem dois principais motivos para a falta de comprometimento. A necessidade da certeza e o desejo do consenso. No primeiro, as pessoas não se comprometem pelo fato de não terem certeza se as ideias seriam as mais corretas. No segundo, mostra o desejo das pessoas de encontrarem um consenso para se comprometerem. São essas discordâncias que impedem que a equipe entre de cabeça na ideia. Então, o grande desafio é fazer com que o comprometimento, mesmo que a certeza não exista e o consenso não aconteça. Cabe ao grupo fazer o compromisso de alcançar o resultado. E como identificar? Seguir em frente e mudar de direção sem hesitar, clareza em relação às prioridades e aos direcionamentos e alinhamento com objetivos são algumas características de equipes comprometidas. As equipes que sofrem com o desafio da falta de comprometimento apresentam as seguintes características. E eu quero que você observe. Será que a sua equipe está assim? Primeiro, demoram demais e perdem oportunidades. Decisões demoram a ser tomadas e ficam sendo revisadas. Os membros não estão alinhados quanto aos objetivos e prioridades. Sabe aquela reunião que na pauta tem 10 itens, no final termina com 20 e nenhum deles foi definido? E fica assim, na próxima conversamos sobre isso, na próxima conversamos sobre isso, segundo ele, isso é um sinal de que a equipe não tem comprometimento. Mas ele te dá dicas, gente, de como melhorar. Como? Mensagem em massa, prazo, contingência e análise do pior cenário possível, terapia da exposição ao baixo risco. Dentre essas práticas sugeridas pelo autor, podemos destacar a mensagem em massa, onde ao final de toda a reunião a equipe deve rever todas as decisões tomadas e objetivos traçados. Nesse momento, o grupo percebe que pode não ter entendido tudo da mesma forma. Essa ferramenta permite um alinhamento entre a equipe e estabelece o comprometimento com o que foi discutido e definido naquela reunião. Faça uma análise geral do final e coloque metas. Mas e o líder? O que ele tem que fazer? Qual é o papel dele? Em um cenário em que os colaboradores não se comprometem com os objetivos da equipe, seja por motivos de certeza ou consenso, cabe ao líder estimular e guiar todos rumo a uma definição. E assim, estimular todos da equipe a aderir a esse novo desafio. Líder, se renove, crie. Líder pra baixo, equipe pra baixo. Em um grupo em que os membros confiam uns nos outros e realizem discussões produtivas, provocar o comprometimento será muito, mas muito, mas muito mais fácil. Overview 4. Evitar responsabilizar os outros. Partindo agora para o quarto andar da pirâmide, analisamos que em equipes disfuncionais, os integrantes tendem a não assumir responsabilidade, aponta o dedo para o outro. E isso é uma consequência direta da falta de comprometimento, pois como as pessoas não se engajam com os objetivos traçados, também não cobram as respectivas responsabilidades. A falta de confiança só agrava esse problema, pois os integrantes da equipe não se sentem confortáveis em cobrar as responsabilidades. E ao não fazer isso, as tarefas ficam sem o encarregado por elas, gerando complicações para a atuação do grupo. Cachorro com dois donos morre de fome e de sede. É o que ele está querendo dizer aqui. Uma equipe eficaz deve cobrar responsabilidade de todos, assim todos os membros com desempenho abaixo do esperado tentarão melhorar, questionarão aí o que está acontecendo, o que está sendo feito e criam uma relação de respeito entre os membros, pois todos buscam a alta performance. Em compensação, uma equipe que não foca nas responsabilidades apresentam as seguintes características, pedem prazos importantes, a responsabilidade é jogada completamente para o líder, afeta o clima da equipe pelo fato de os integrantes terem padrões de desempenho distintos. É uma equipe que se joga para baixo o tempo todo, não sabe para onde ir. Quando eu não sei para onde ir, qualquer caminho serve. E eu pergunto, qual é o papel do líder em tudo isso? E como melhorar essa situação é possível, Lili? É sim, o autor traz para a gente. Ele diz o seguinte, para melhorar essa situação, tenha publicações de objetivos e padrões, revisão do progresso simples e regulares, recompensa a equipe. Dentre essas, a publicação de objetivos e padrões é uma boa solução, pois a partir disso o líder deve definir junto com a equipe, deixando bem claro que eles devem alcançar quais as atribuições de cada um e como todos devem se comportar. Firmando esse acordo com todos, fica mais fácil e natural que possa haver a cobrança das responsabilidades de cada membro. Muitas vezes as pessoas não sabem nem o que estão fazendo e nem tem a definição correta e fica batendo cabeça com o outro. E é claro que eu vou assumir minha responsabilidade quando eu malemar sei o que eu tenho para fazer. E aí é que entra o papel do líder, sabia? Muitas vezes o próprio líder cria o problema de falta de responsabilização. Assim, você como líder da sua equipe precisa estimular os seus colaboradores a se responsabilizarem. Autoresponsabilização, autoconfiança. É preciso deixar claro também que o líder não é o único que atribui responsabilidades, mas que isso é um trabalho conjunto de toda a equipe, onde todos são responsabilizados e todos são cobrados por isso. Mas o líder está ali para mostrar os caminhos e ajudar, estar do lado, cobrar e contribuir. Corredor 5, falta de atenção aos resultados. Chegamos agora à quinta e última disfunção, que é a falta de atenção aos resultados. De certa forma, esse desafio é o resultado final de todos os outros, pois todos eles levam a esse distúrbio. O grande problema desse nível é que as pessoas tendem a focar em objetivos que não sejam os objetivos principais do grupo. Nesse ponto, elas passam a dar prioridade para os objetivos pessoais em detrimento dos resultados coletivos. Com essa falta de foco, a equipe é prejudicada e, consequentemente, seus resultados também são. Como é que você, líder, pode identificar isso na sua equipe? Uma equipe comprometida e focada nos resultados costuma pensar em conjunto, com menos distração, comemora sucesso e lamenta o fracasso. Já a equipe que sofre com a falta de atenção aos resultados sofre com os seguintes problemas. Falta de foco, individualismo, dificuldade em superar os concorrentes, não consegue seguir adiante, fica estagnada. E aí é aquele monte de desculpa, né? É o mercado que está ruim, é a situação que não funciona, é o líder que não presta, é o salário que não vem, é a culpa da esposa, né? Como é que a gente pode melhorar isso? Declaração pública de resultado, ou seja, ter uma gestão à vista, recompensas com base em resultados, diz o autor. Ele sugere esses dois exercícios para aumentar o engajamento da equipe com os resultados. A declaração pública de resultados consiste em se comprometer com uma meta publicamente, fazendo com que a equipe corra atrás do objetivo. Já a recompensa com base em resultado, como o próprio nome já diz, é premiar os colaboradores pelo bom desempenho. Isso irá estimular todos a darem o seu melhor, para alcançar os objetivos propostos e serem reconhecidos para isso. Mas o líder não pode fazer isso em uma disputa. Tem que trazer com justiça e sem julgamento, levando todos para cima e conhecendo as potencialidades de cada um. Por isso o papel do líder é muito importante neste ponto, porque o líder é o guia da equipe. Assim, é sua responsabilidade guiar o grupo e estabelecer uma gestão para resultados. Para isso, ele deve ser objetivo e saber reconhecer e recompensar apenas quem fizer contribuições reais na sua equipe. Além disso, cabe ao líder também estar focado nos objetivos, pois se ele não estiver, os subordinados se sentirão no direito de fazer o mesmo. E claro, ele é o exemplo. Ou seja, mais uma vez frisamos a importância de que o líder sirva de exemplo para a sua equipe. Gostou? O que você está achando? Quer saber como aplicar isso na sua vida? Você viu que o livro tem um monte de dicas legais, né? Como gestor ou membro de uma equipe, seu papel é colocar em prática as lições aprendidas neste livro. Estabeleça uma relação de confiança entre todos da equipe. Entre em conflito, pois conflitos são bons para o desenvolvimento das ideias. Lembre-se que aqui é conflito, são discussões produtivas e benéficas para o coletivo. Nada pessoal, individual. Estimule o comprometimento de todos com as tarefas do grupo. Defina responsabilidades. Tenha foco nos resultados, pois eles trarão os melhores frutos. Por fim, nós vamos deixar três links para você, três dicas de links para você, que vão fazer você se capacitar como líder para poder eliminar essas disfunções da sua equipe, entendendo a diferença entre chefe e líder, como ser um grande líder e como melhorar o processo de liderança na sua empresa. Os três links estão disponíveis no nosso blog, lá no pocketbook escrito, tá? São três links, é só clicar que você já quer direto nesses artigos. Quero saber a sua opinião. Você gostou do texto? O que você acha? Você está pronto para resolver os seus problemas, o problema da sua equipe? Transformá-la em um time pronto para alcançar ótimos resultados? Para isso, basta botar os conceitos em prática. Agora, é só você que pode fazer isso. Eu quero só lembrar você de deixar um feedback para a gente, falar o que você achou, curtir, compartilhar esse vídeo, se for interessante. Manda aí para o pessoal da sua equipe, levar para a sua reunião mensal ou semanal. E se você quiser adquirir para acompanhar tudo, ver os exercícios, todos eles que a gente falou aqui, é só entrar no nosso blog que você consegue comprar este livro aqui. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti